Música Olá, o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. Domingo de reunião, o governo discutiu a reforma da Previdência. Quem tem as informações ao vivo, direto do Palácio do Planalto, é João Pedro Neto. João, bom dia. Oi, Jaime, bom dia novamente para você. Bom dia a todos que nos assistem aqui na TVNBR. Bom, exatamente, Jaime, o presidente Michel Temer reuniu neste domingo aqui em Brasília ministros do governo e parlamentares para um momento de avaliação sobre o que já foi alcançado pelo governo com relação à tramitação da reforma da Previdência lá na Câmara dos Deputados. Jaime, a análise do governo é que com essas modificações, com as modificações que foram feitas no projeto original da reforma da Previdência enviado pelo governo ao Congresso Nacional, a avaliação é que essa proposta se tornou uma proposta da sociedade brasileira. E que o momento agora é de trabalhar para que os destaques que ainda precisam ser votados lá na comissão especial que analisa o tema na Câmara dos Deputados, para que eles não alterem a economia prevista com a reforma e nem a sustentabilidade que se espera da Previdência Social. Vamos ver então os detalhes sobre essa reunião que aconteceu no dia de ontem na reportagem que a nossa equipe preparou. Vamos ver. O presidente Michel Temer recebeu no final da tarde no Palácio da Alvorada os ministros da Fazenda, da Secretaria de Governo, da Secretaria-Geral da Presidência e os deputados. Eles avaliaram a votação do projeto na Comissão Especial da Câmara e os destaques que ainda faltam ser votados. Para o governo, as mudanças no projeto original, feitas pelos parlamentares, contam com a participação da sociedade. Hoje o que nós temos é um projeto que já não é mais aquele enviado pelo governo. É um projeto que foi construído pela sociedade brasileira. Porque na medida em que tivemos a oportunidade de incorporar opiniões que vieram de palestrantes, representantes das entidades civis que foram à comissão mostrar o seu ponto de vista e mesmo quando absorvemos a opinião de muitos parlamentares que trouxeram da sua base a opinião, o recado dizendo aquilo que cabia e que não cabia na PEC, sem dúvida nós tivemos agora uma cara nova que representa realmente o sentimento da sociedade brasileira. O projeto foi aprovado na semana passada na Comissão Especial da Câmara dos Deputados e agora tem que passar pelo plenário da Casa em votação em dois turnos. E para ser aprovado, precisa de no mínimo 308 votos favoráveis. E é para obter os votos dos deputados que o governo está trabalhando. O governo tem uma expectativa muito forte com relação à aprovação da reforma da Previdência. Porque o texto que está sendo aprovado, ele combate o privilégio e protege as pessoas vulneráveis. Pessoas com deficiência, trabalhador rural, idosos. Então ficou assim muito consequente e muito confortável. Agora vamos fazer uma grande comunicação para o país desse projeto, que é um projeto que se transformou no projeto da sociedade brasileira. eu tenho a mais absoluta certeza que ele será aprovado. Bom, Jaime, nessa segunda-feira o presidente Michel Temer cumpre a agenda aqui em Brasília. Michel Temer está aqui no Palácio do Planalto e daqui a pouco, por volta das 11 horas da manhã, ele participa da abertura do terceiro encontro nacional dos chefes de agências do IBGE. Esse encontro acontece aqui em Brasília até a próxima quinta-feira e é tratado como uma reunião interna, uma grande reunião interna de preparação e de alinhamento para a execução do Censo Agropecuário de 2017. Esse censo, ele começa a ser realizado e coletado a partir de outubro deste ano. É com você, Jaime. João Pedro Neto, ao vivo do Palácio do Planalto. Obrigado, João, pelas informações. O mercado financeiro manteve o otimismo e, mais uma vez, melhorou as previsões para a economia brasileira neste ano. A estimativa para a inflação oficial caiu para 4,01%, abaixo do centro da meta, que é de 4,5%. É a nona vez seguida que essa projeção é reduzida. Houve melhora também na expectativa de crescimento. O produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, passou para 0,47%. O mercado financeiro não alterou a previsão para a taxa básica de juros da economia, a Selic, que deve ficar em 8,5% no fim deste ano. Os dados são do boletim Focus, divulgado semanalmente pelo Banco Central. E a Receita Federal liberou da Malha Fina mais um lote de declarações do Imposto de Renda. Nesse lote residual estão declarações de pessoas físicas referentes aos exercícios de 2008 a 2016. O crédito bancário será realizado no dia 15 de maio. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal. Lançada a plataforma de análise de dados do governo federal, o Govidata. A ideia do portal é simplificar o acesso de gestores públicos a diferentes dados do governo sobre as políticas públicas. O Govidata também vai facilitar a vida do cidadão e gerar uma economia aproximada de 22 milhões de reais ao governo federal. Um sistema desenvolvido sob medida para administradores públicos, que vai reunir informações em um só lugar, e que vai servir para avaliar políticas públicas. Até hoje, cada ministério que precisasse de uma base de dados de outro ministério, ele tinha que fazer uma solicitação formal via ofício. Assim que ele recebesse a autorização, que demorava entre 20 e 40 dias, ele tinha que ver onde essa base estava armazenada, se estava em uma empresa de certa data prévia ou se estava dentro do ministério gestor. Ele tinha que ir lá e buscar a base fisicamente, trazer para o ambiente tecnológico dele, comprar equipamentos, comprar ferramentas de análise, e a partir daí ele conseguir fazer todas essas análises que o Govidata vai proporcionar a partir de agora. A nova plataforma disponibiliza, logo de início, 20 bases de dados que vão ser atualizadas diariamente. Entre elas, o Cadastro de Pessoas Físicas, o Registro Nacional de Veículos, o Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos. Até o final de 2017, a intenção é dobrar o volume das informações. O portal vai permitir também o cruzamento de informações de forma rápida, prática e precisa. E para ter acesso à rede, as instituições públicas responsáveis pelos dados vão precisar autorizar o uso, o que vai garantir o sigilo e a segurança das informações. Segundo o ministro do Planejamento, com o Govidata, o governo vai deixar de exigir do cidadão documentos que a própria administração pública já dispõe. O primeiro projeto que nós implementaremos será o projeto do passaporte. Então, os comprovantes de quitação militar, comprovante de quitação eleitoral, por exemplo, que hoje são uma exigência para a emissão de passaporte, assim que nós estivermos com esse projeto implementado, já não precisa mais levar. O presidente Michel Temer parabenizou Emmanuel Macron pela vitória nas eleições na França. Temer publicou em uma rede social uma mensagem com uns cumprimentos a Macron. Além de felicitar o candidato vencedor nas eleições francesas, Temer disse que Brasil e França vão continuar a trabalhar juntos em favor da democracia, dos direitos humanos, do desenvolvimento, da integração e da paz. Após a apuração de todas as urnas, Macron venceu a candidata Marine Le Pen com 66,06% dos votos válidos. E o Ministério das Relações Exteriores também se manifestou sobre as eleições na França. Em nota, o Itamaraty afirmou que a França é aberta, acolhedora e empenhada em preservar a construção do projeto europeu. O texto diz ainda que a eleição de Macron reafirma o apego do povo francês aos valores democráticos, com os quais nós, brasileiros, nos identificamos. A gente fica por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Querida Cristina de Souza